O Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Kekê O Programa do Brasil para o Universo O Programa do Brasil 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 Ai, ai, você vai querer Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero Ai, ai, você vai querer Porque essa é a Júlia do Maranhão Eu quero te, eu quero te, eu quero te Ai, ai, você vai querer Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te Eu quero te, eu quero te, eu quero te, eu quero te É, pode ir mais na casa de revolucionário, morreu, 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 morreu. É, pode ir mais na casa de revolucionário, morreu, morreu, morreu. É, pode ir mais na casa de revolucionário, morreu, 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 morreu. É, pode ir mais na casa de revolucionário, morreu, 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 morreu. É, pode ir mais na casa de revolucionário, morreu.